Eu já refiz a batalha contra o Festus, que a gente tinha feito ontem e crashou quando eu voltei do load, né? Por algum motivo aí, sei lá porque que deu isso. Mas enfim... Tá aqui com o mesmo carinha, né? O Tyrus tava atacando antes. Esses dois exércitos aqui, o do Vashinar e o do Kailas, eles também recuaram. Se eu conseguisse atacar eles, também seria muito bom pra gente. O problema é que tem mais dois full stacks aqui que podem atacar a gente com a pressão de um deles. Talvez dê pra atacar esse aqui também. Só que não vai dar pra voltar pra cidade. Então... Acho que se eu atacar com esse daqui, eu consigo voltar pra cidade depois. Se eu atacar com esse daqui, posso chegar perto, dá pra voltar pra cidade em marcha depois, eu acho. Eu vou tentar, pra gente tentar matar mais um exército deles. O que o Emperor pediu? Ok... Vamos lá. Hum... Luminarcas, nós temos o que pra derrubar aqui? Altares... Basicamente altar, né? Eu vi que tem esse morrinho aqui que é muito bom, que a gente pode usar pra proteger as próprias luminarcas, inclusive. O problema é que não dá pra colocar a luminarca no canto do morrinho. Gente, não é possível. Ah, na verdade dá, porque eu tô longe mesmo. Mas tem outro morrinho pra cá, não tem? Aqui ó... Agora se ela consegue atirar aqui, eu duvido muito. Mas aqui eu tenho certeza que ela consegue. E aqui também eles não conseguem passar. E aqui também eles não conseguem passar. E aqui também eles não conseguem passar. Aí, vou colocar aqui Imperial Foots aqui. Por enquanto aqui, depois eu vou mudar de lugar. A Black Guard também fica por aqui. Os Cavaleiros do Fuego, vamos ficar... Na verdade deixa eu general com os Cavaleiros do Solving ativo. Fica aqui escondidinho. Os Cavaleiros do Fogo podem ficar aqui também. O canhão invencível... Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Pra acertar se o Phantarix estiver se aproximando. O sacerdote de batalha pode ficar por perto aqui. Que isso vai dar os buffs. E acho que é isso aí. A ver se vai dar certo agora essa brincadeirinha. Luminarca... Por enquanto pode tirar aqui sem alcançar aí. Já ajuda. Imperial Foots. Fica um aqui. Fazer linha de três de grossura. Beleza. Esse aqui é o cantinho ó... Esse cara não passa aqui, é só atirar gente. Aí senta aí, boa. E aí, cadê? Boa noite. Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Pelo menos a mira desse aqui está muito boa. Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Nós somos a Terra do Sigma! Está chegando pertinho de novo para tomar, hein? Vamos lá de novo! E... Vamos! Vamos! Atira! Atira! Ai, na mesma unidade! Ui! Me machucou, hein? Arcanthus! Chegaram mais reforços! Mas não está acontecendo! A tristeza deles... Mais dois estão com vapor! Repara Repara que lá vem as boscas A batalha se espera Os 4 amigos Perda! A batalha vence Que os 4 amigos Com o dano E as batalhas E as batalhas Cadê? 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 Vem, 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 vem Sobe daqui, meu! Cadê meu sacerdote? Tava aqui Pra vocês voltarem aqui Preparar pro flanquear aqui agora Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Podia deixar a máquina controlar o reforço Sempre fico perdido nas tropas Não gosto Porque a barra de vidro ficou muito pequenininha Eu não sei quando que a tropa tá machucada, na verdade Mas enfim Aqui tá quase correndo, aqui também tá quase Tá quase , que serve? 6 anos atrás, no final. . 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 Opa, esqueci de botar meu ato, hein? Já mudo, peraí, gente. Tá lá. Tô com mais calor só de ver essa lança aqui, velho. Pegando chume. Tá, se eu não estiver enganado, esse exército ele estava já recuado, então eu já morro de qualquer jeito. Mas, pra garantir, eu vou deixar a cavalaria fazer a função dela antes de me perseguir e tal. Só pra ter certeza. Então, vocês já ficam livres aí pra perseguir quando vocês quiserem. E aí tio, e aí Yoshi, boa noite. Fala Zang, hoje fez 42 graus aqui, mas agora tá bem safe. Tá só 34, velho. As foquei 8 horas da noite. Tá foda. Eu não vou ligar a câmera até o ano que vem, mano. Só liga essa câmera no que vem agora. Deixa eu silenciar meus zapzaps aqui, né? Meus zapzap dos... Acho que é o best atrelando pra caralho hoje, né? Meu Deus do céu. Mas o live tá normal. Sei lá porque que ele tá doido. Tem um tanque que tá sentindo... É... Só que eu mandei parar de atirar, né velho? E minha cavalaria tá mandando fogo amigo aqui. Ah, eu já desisti de tancar o calor já, mano. Já... Aceitei a derrota já. Não tem o que fazer não, mano. Apenas sofrimentos. Então, né amiguinha? Esse cara nunca vai sair daí porque a máquina... Não dá pra você dar dano nas unidades... Sei que não faz muito sentido que eu vou falar aqui agora, mas sei que o jogo funciona, né? Pra quem... Pra quem não sabe. Quando uma tropa está fugindo da batalha... A batalha acabou e você tá perseguindo ela. Quando ela está fugindo, em teoria, né? Você tem ali... Mais 100% de dano de investida nela. Quando sai, né? Tô crescendo ela. E também ela tem desvantagem de defesa corpo a corpo, né? Porque ela vai estar sempre tomando dano pelo flanco, que é menos 45% de defesa corpo a corpo. E pela retaguarda, que é menos 70% de defesa corpo a corpo, que ela consegue resistir o dano. Só que... Por alguma razão... A razão do universo, que eu não sei porquê, né? Os caras acharam que seria uma boa ideia. Quando a tropa estiver, assim, cercada de inimigos, onde ela não tem como correr pra nenhum lado... Vai ser, tipo, uma chance, sei lá, em 100, de você conseguir causar um dano considerável nessa tropa. Quando ela deveria estar morrendo, assim, quase instantaneamente com uma cavalaria atrás dela, né? Então, você vê aqui, a única cavalaria que tá perseguindo, assim, uma unidade que tá correndo... Você tem a mente rápido deles matar. Agora, quando tá assim, vixi... Porque se eles não te conseguissem se mexer, você não consegue dar dano neles. Não faz muito sentido, mas é assim que o jogo funciona, né? E eu lido com isso desde o Warhammer 1. É complicado. Ah, eu não vou perseguir mais não, porque, né? Já deu. Acho que realmente esse exército vai desaparecer. Ok, felizmente não perdemos nenhuma infantaria, que é ótimo. Vamos pegar a experiência aqui pra eles lutarem aquela vez melhor, né? Vocês vão notar aí, né, que tem umas coisinhas diferentes no meu mapa. Talvez... Eu tô testando esse bode, só vou deixar aí nas fotos dos campanhos. Que é uma coisinha que ele adiciona mais... Peraí, peraí, peraí. Escudo de Mirmidia. Uma antiga relíquia estaliana, trazida pela Ordem dos Cavaladores do Sol Ardente, pelo Predecessor de Siegfried. Esse escudo é abençoado pela Luz de Mirmidia, protegendo você e seus aliados. Armadura mais 15, defesa do corpo mais 10. Ó, ganhei até fogo com a minha batalha. Essência Projeto é mais 10%, física também mais 10%, e habilidade Escudo de Mirmidia. Vai proteger os aliados, tirando a fraqueza contra fogo. Defesa do corpo a corpo e armadura mais 25. Muito bom. E também defesa especializada contra investidas. Maravilhoso aqui. Então, é um mod que ele vai adicionar umas coisinhas no mapa. Que de acordo com quem tá controlando a região e com o nível de corrupção, ele vai colocar coisas nessa região específica, né? Pra demonstrar o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui numa região de Nurgle. A corrupção de Nurgle está subindo, relativamente alta aí. Tem povoados de Nurgle na região. Então criou esses bubões aqui, essas coisas que tem lá no jardim de Nurgle. Essas plantas bizarras dele, né? Agora, se eu for pra uma região minha do Império que tá normal, eu vou ter que ter um monte de casinhas do Império, né? Algumas dessas coisas já tinha no jogo base, né? Esse mod aqui que ele faz, ele só aumenta essa ambientação no mapa. Inclusive nas regiões que você não teria controle. Então, por exemplo, se eu for lá na terra dos Orcs que a gente conquistou já, ao invés de ter um monte de cabaninha de Orcs, vai começar a ter mais casas aqui e ali que a gente começou a construir, né? Já que a gente tem uma cidade se desenvolvendo na região, vai ter casinhas na região também. Agora, se eu for pra uma região aqui... Deixa eu tentar achar outra aqui. É... Acho que esse aqui pode ser uma delas. O de Corne. Esses vulcões, essas árvores fumegantes. A gente do sangue já tinha no jogo, né? Padrão. É que chega a achar uma região com mais corrupção, velho. Mas acho que essa árvore realmente é uma das coisas que pega. Deixa eu ver se eu acho de outra aqui. Ogros. Não consigo identificar nada diferente. Mas enfim, tem muitas coisinhas que parecem legais aí. Ó, anões, ó, casinha de anões pra lá pra cá. É meramente visual o mod, não vai influenciar nada na campanha. É só pra você realmente se sentir que você está ali se desenvolvendo na região. Os dinergo parece quando tu crias o da Dzerk no Starcraft. É, então. É o Suzerano. Gere mais, Suzeranos! Tá, vocês aqui... Vamos ter que meter a fuga agora, então calma lá. Vai ser tenso e dramático isso aqui que a gente vai fazer agora. O que o Emperor diz? O que você quer de mim? O que o Emperor diz? O que o Emperor diz? O Império! Tá, como é que eu faço agora? Eu já consigo voltar pra cidade, o que é bom. Então acho que eu vou voltar em marcha pra gente ir pra tala behind. Além da sua compreensão! Eu não servei o mestre! Pegue o prédio e abra o Sigmar! O Sigmar está aqui! É hora, nós marchamos! Sim! Matamos do exército e não perdemos nenhum dos nossos aqui. Aqui o cara está mordendo a emboscada e não caiu nela. Mas se ele está sozinho com o exército machucado, então ele vai tomar na cara. Só deixa equipar esse cara que ele está sem equipe nenhuma. Pode pegar essa armadura da Fortuna. Tinha uma presa roda de Norge, se não me engano. Essa aqui é Midland. Acho que a de Norge eles já estão usando, né? Essa aqui é de Ostland. Essa aqui... Outdorf. Talabeckland. Rochland. Essa é a de Norge. Alimentador de Corvos. Está com o Theodric. Não, não fica comigo então. Eu não vou usar o Theodric mesmo. E esse cara é de Norge, já que ele tem o barquinho no escudo. Aí fica justo. Pode pôr o manto branco de Ulrich. Eu gostei muito do visual desse cara aqui, mano. Só que a capacete é um pouco estranha, mas a armadura eu gostei bastante. A gente pode botar essa aqui, a Poção da Resistência. Ah, e auxiliares, né? Importante. A gente pode botar essa aqui, a Poção da Resistência. Bandeira. Tem a da Navalha, que é bom. Esse aqui não, não. Linha de Visão, sempre bom. Alcanço de Campanha. Baixas Capturadas. Mais uma coisa de movimento de Campanha. Beleza. Com tudo isso que a gente colocou agora, a gente vai atacar esse cara aqui. Que está perdido. Esse aqui vou te colocar para você. Esse daqui... Ahn... É para uma Larbadeira, né? Aparentemente, só ele pode usar. Só passar por cima desse daqui mesmo. É hora. Eu poderia esperar ele em Middenheim, só que... A gente me machucou um pouquinho agora, então vamos ficar acampado aqui de boa mesmo. Sem pressa. Praise Sigma. O inimigo que vem até nós, né? Os Saqueadores de Gunter. Fred Hoff começou uma marinha... A bordo de um dos navios lobos do Império. Seus companheiros de navio dos dias passados lutam ao lado dele. Do lado dele. Agora apelidados de Os Saqueadores de Gunter. Bônus quanto faltaria mais 10. E habilidade Os Saqueadores de Gunter. Que vai dar bônus de investida mais 5. E bônus quanto faltaria mais 5 para os aliados em volta para todo o sempre enquanto estiver perto dele. É... O que mais temos aqui? Gostei desse daqui. Fred Hoff é um veterano de campanha que liderou as tropas nordilândicas. Ela se assim fala. É... Profundamente nos territórios norscanos. É... O seu preparo é a fonte de inspiração para suas tropas. Apenas tive um movimento de campanha mais 10%. Liderança mais 8 ao montar cercos ou rodear povoados para o exército. Show de bola. Você pode colocar... Reservas mágicas. Norscanos deveria ter unidades com temática de Norsca, com certeza. É uma facção que deveria ser uma mistureba. Quem mais falta? Você já foi. Albrecht. Albrecht. É... Embora eu queria trazer você para cá, eu acho que vou ter que deixar você aqui por razões de... Belacor está chegando. E ele está chegando e não é com pouca gente não. Eu vou aproveitar também e já vou meter outro exército aqui. Para brigar com o Belacor. Adorei pegar esse jovem aqui, mas ele vai voltar no próximo turno. Então pega alguém aleatório aqui por hora. Aquele cara era dos Cavaleiros Pantera, né? Por hora vamos pegar a artilharia para ele. Os projéteis. O campeão da fé. O que o Imperador quer dizer? No Luxemburgo, a gente tem cinco negócios... Cinco ou seis. Seis negócios... De acampamento que parecem ser, na verdade... Seis ou sete, vamos ver assim. É, acho que é sete. Sete. Que parecem ser acampamentos do Transmorph. Por quê? A confusantezinha está subindo aqui. E ela não subiria se não tivesse nada. Então isso me leva a crer que tem coisa aqui. Para isso eu vou melhorar o Urch Badge para o Level 4. Eu vou conseguir negócio para descobrir as seitas. E vamos ver se a gente encontra essas desgraças aí, velho. Assim que esse exército ficar pronto eu vou deixar ele para o Eisburgo lá. Os caras estão tentados, velho. É, quem mais falta? É, eu preciso de um exército para vocês, hein? Você precisa de fogo? Aqui não tem nada de fantaria. Mas seria uma província muito boa para recrutar. Por quê? Por quê? Por quê? Sigmar Tá, por hora vamos pegar caçadores Que ajudou muito a bater Nos carinha lá Mas por que tá zero pra recrutar Os caçadores do Sigmar Mas caçadores Tá ajudando muito a bater nos monstrinhos do caos O que nós temos aqui nos nossos aliados Não recrutei nada dos aliados Matadores de gigantes Por que não? Sentinela Terracota Atiradores Grows E um urso elemental Só pra iniciar os trabalhos Vou pegar esse montante Carroburgo Aqui Criar muito essas tropas estaduais Se fosse Mais rápido de liberar Porque 10 turnos é foda Pra montar um exército Você ganha a recompensa de recrutar elas Mas não ganha a recompensa muito bem Sabe que você vai demorar tanto tempo pra recrutar Um exército delas Que acaba nem compensando Tem esse marco também que eu não fiz aqui O Templo da Ordem Branca Liderado pelo antigo magos Jove Suns Cryer Ih rapaz Peraí que É Gente calma aí que O calor é excessivo Ele me trouxe um problema de infância que eu tenho Que meu nariz começou a sangrar Peraí que eu vou limpar e já volto Eu senti o gosto de sangue Na minha boca Peraí que eu já volto Deixa eu limpar aqui Por isso que eu odeio com o calor Ainda bem que minha câmera tá desligada Deixa eu ler de novo O bagado aí nesse aqui Que eu já Perdi o filme da meada Templo da Ordem Branca Liderado pelo mago Jove Suns Cryer Um cabal dos magos Da Ordem da Luz Que fizeram a residência Em Tempohof Silvânia E também E também que foi a casa da Ordem de Tempohof A princípio as pessoas da cidade Estavam suspeitas Até o ponto de hostilidade Mas os magos foram generosos Com moedas E isso permitiu com que eles ficassem Tanto que eles Conseguissem se esconder do povo comum Desde a demonstração incendiária Do talento do cabal No saque dos carnissais De 2521 e C O povo da cidade Tomou com a A Ordem da Luz Com um grande fervor Chamando eles de magos brancos E na hora do jantar Trouxeram Tigelas De De lebre Ternip Eu não lembro o que que é E um cozido de ternip Até Essas mesas Oficialmente A Ordem da Luz se estabeleceu Com um colégio rural Na Silvânia Mas o grande livro de grudges Não vou liberar a câmera Não, cara Estou ful Libera as câmera BRTT Eu acabei de estar falando Até agora aqui Por causa do calor Eu tenho um problema Que eu tenho desde pequeno isso Quando está muito quente Ou eu fico Muito embaixo do sol Meu nariz começa a sangrar Acabou de sangrar aqui Ainda bem que estava desligado Vocês iam ter um show de horrores Sabe aquele momento do anime Que começa a sangrar o nariz Então eu tenho isso Basicamente Muito obrigado Para receber 38 meses Valeu pelo apoio Onde que eu estava Que eu perdi Oficialmente A Ordem da Luz Se estabeleceu Como colégio rural Na Silvânia Porque seu Colegiado de magia É melhor Para banir Os mortos vivos É dito Que eles se provaram Dezenas de vezes Desde que a Grande Escolhidão caiu Apenas o Burgomestre da cidade Van Selvon Tempohof Suspeita Do seu Do seu verdadeiro motivo A sociedade foi Peraí Está há poucos dias Abaixo da desolação De Mordheim E até mesmo Os caçadores de recompensa Do vale Tendem a crer Que as ruas da cidade Estão condenadas E ainda escondem Fragmentos do Cristal Estranho Que vale Para esses tipos De magos Mais do que Ouro Eita texto grande Nível de acrutamento Mais 4 Para magos da luz Item encantado Anel Brand De tempo rock Que eu já tenho Com a deraia lendário Habilidade Aura de luminescência Para todas as luminarcas E magos da luz Que essa habilidade Ela dá Dano da arma Dano perfurante 10% E ataque corpo a corpo Mais 5 E corrupção menos 7 Na província Beleza Fechou Fechou É, tá ligado Tem que pagar as contas Felizmente Meu diagnóstico De nariz sangrar Veio antes Da cultura de anime Chegar no Brasil Então Só agora Que as pessoas falam Que é isso Porque senão Seria impossível Você está bem Bem-vindo aqui, amigo. O que é que você quer fazer? A Bretonnia me manda! Sim? Não daria tanto dinheiro. Porque já pensou se eu tivesse que falar assim com a minha verdadeira voz? Aí eu tenho que colocar o filtro, né? Ah, isso aí é por aí mesmo. Tá bom, tá bom. Lives de NPCs foram banidas do Tik Tok, graças ao Felca. Felca nunca critiquei, velho. Obrigado, Felca, pelo serviço prestado à comunidade nacional. Felizmente, acabou essa desgraça. Você viu a história do cara que o apelido dele era ateu, porque o nome dele era Rival do Jesus, justo. Eu postei no Discord isso hoje, inclusive. Acabou a live de NPCs, acabou. Quem ganhou dinheiro ganhou, quem não ganhou não ganha mais. Agora vamos ver a próxima coisa de conhecer daquele esgoto de aplicativo. e aí uma semana nada, Felca, uma semana que você sabe, né? Essas lives aí já tinha há muito tempo já, velho. Aquela menina do Jefferson caminhões lá, do me dá cuscuz, já tinha meses isso aí, velho. Ó, ó o Arkham peidando. Ah, não creio que vocês não alcançaram, mano. Porra, faltou um teco. É, ué, você tem um personagem que fica repetindo uma frase direta, é um NPC, velho. Quando você tá andando no Skyrim, se você passar na mesma cidade, 5 vezes, não vai ter um NPC que vai mandar sempre a mesma frase? É um NPC, velho. Fazendo pose ainda, que seria as animações lá sem ser o Idle, né? Esse bagulho é muito antigo, velho. É quem estourou na internet agora, aí tudo começou a fazer. A famosa modinha. Pra você ter ideia, esse tipo de live... Live não, né? Esse tipo de vídeo que começou quando era vídeo. Esse tipo de vídeo existia desde que lançou Skyrim, velho. E Oblivion também, né? Porque Oblivion, principalmente, né? O Oblivion, ele é cheio de memes. De NPCs maravilhosos. Que... Tinha até um cara que acho que é... Comentador do canal? É... La F Bros, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Que eles imitavam os guardas do Oblivion. Que é maravilhoso também. Tem lá no YouTube. Que ficava lá fazendo os guarda-pane falando... RAAH! Huuu! 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 Aí ele morria. Na piscina lá. Muito bom. A Khan morreu ou não? Eu vou morrer antes da câmera, de calor. Por isso que tá desligado. Cara, nem sei quantos graus tá aqui, deixa eu ver. Deve tá todos. Todos os graus existentes. Aqui tá vinte e oito graus, gente. Vinte e oito graus às nove da noite. Se o Arkham correr pro meu lado... Ah, não é possível que ele ganhou ainda, mano. Não é possível, cara. Como é assim, velho? Não é possível. Meteu o pé. Foi tão quase... É, eu queria ter exército pra focar... Ixi... Matou a guarnição. Queria ter exército pra focar em ajudar aqui contra o Zazel, né? Mas tem que bater no Festus primeiro. Acho que o Mendiglis vai de base. Perdeu o Orengrade. Mas os exércitos dele tão bem machucados já. Agora que o Irengrade caiu, o problema é comigo. Tá tranquilo. O Festus tá quase... Quase encaminhado já. Tá bem fraquinho, velho. Aham, ok. Esse morreu. 100%. Mata esse cara nesse turno. Mata esse aqui também. De boa. Tá em marcha me ajuda mais ainda. Perfeito. Se tudo der certo, a gente mata pelo menos os full stack do Festus nesse turno. Vamos ver o Village. Como é que tá lá em Katai. Com certeza essa exceção da muralha vai cair, né? Não tem nem como. O quê? Ganhou? Não. Não é possível. Os caras ganharam? Não. O quê? É, eu duvidei. Eu duvidei muito. Eu duvidei pra caralho. Que isso, jovem? Ó, 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 ó. Tomou-lhe. Tomou-lhe. Vai tomar-lhe. Olha o tamanho do meu sacerdote de Manan perto do altar do cara. Vai, vamos lá, velho. Vamos lá defender essa bagaça aqui. Não, não. Atacar, né? Ok. A parte preocupante é essa aqui do final, que é o moedor de alma. Aqui vai o nosso salarbadeiro, né? Colocar aquela ideia, aquele papo cabeça. Na verdade eu tenho semigrifo, né? De alabarda. Então eles pegam essa galera aqui. Deixa eu ver qual que é a diferença desse barquinho aqui pro barquinho normal. Esse aqui é o regimento enormado de Maremburgo. Tá, diferentemente do outro que só tem espingardeiros e que tem só um canhão do lado. Agora se ele consegue atirar pro lado... Uma coisa que eu não sei. Vamos ver. Vai dar o estilo desse barquinho aqui e vai fazer estrago, velho. Vou deixar já posicionado aqui pra pegar a infantaria, de jeito. Como é que é esse regimento enormado aqui do tesouro do cara? Certo. Tem uma habilidadezinha aqui. Pra deixar uma olhada inabalável. Deixar um montante aqui pra pegar esses horrores rosa. Deixar um montante aqui pra pegar esses horrores rosa. Você fica aqui. E você fica aqui. Olha que é desse morteiro aqui. Só um bando de... Piratinha. Mas outro morteiro parece maior questão de boca de canhão. E esse outro aqui. Canhãozão clássico de navio também, hein? Por piratas. Perfeito. Espingardeiros. Se a gente der sorte dos caras brigarem pra lá... Vocês tem visão livre pra atacar aqui. E você, meu jovem. O senhor deseja não conseguir brigar com o cara no X1 aí, porque você tá level baixo. Ahn... Deixa-me ver, deixa-me ver. Acho que esse aqui é só deixar perto, né? Pra dar bufo com os caras. Também é bom colocar pra lutar. Embora o estado deles seja bem bom. Ahn... Ainda tem espadachim aqui. As lâminas de manã. Basicamente um grupo de espadachins. Vou colocar ele aqui. Ok. Vamos lá. Então você pode atacar aqui os empesteados, que é mais lento. Você... Pode atacar as demonésias aqui. Essas daqui. Essa galerinha aqui. Pega aqui os moedores de alma. Vem pra cá. Só fica perto. Atira nesses sanguinários aqui. Nesse daqui. Nesse daqui. Nesse daqui. Acho que foi todo um ungulo. Mandaram o barquinho pra cima, porque senão eles vão atacar os pingardeiros. Vamos lá. E aí? Por Ulrich Strong! Sidbar guia o nosso fogo! Pronto! Eles conseguiram bater nos morredores, não tem essa cara de briga, gente! Objetos de posição! Ulrich Strong! Estão listas! Estamos prontos! Para o Heldenhamer. Sim, general, faça a atenção! O Empire endurece! Em nome do trânsito! A gente precisa brigar com os três. Faça a atenção! Por sempre um! O Empire endurece! Pogadiers! Tá derretendo, show! É difícil correr de Demonesa, mano. Confesso. Ajuda o meu barquinho aqui. 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 Ajuda! Azul! Ajuda o meu barquinho aqui! O que é isso? Ok, aqui foi todo mundo, vamos pegar a experiência para a galera lutar cada vez melhor. Vamos tentar segurar essa costa de Maremburg o máximo que der, porque tem muita gente vindo. E pronto, eles vão entrar pela Bretonha também. Eu acho que vou ter que deixar um full stack cuidando de Maremburg com o exército do GE. Não posso tirar ele de Maremburg, mas ele pode defender Maremburg. . . . . . . Ó, ó, ó. Ó, nunca duvidei, Bretonha. Nunca duvidei, velho. Cé, louco. Respeita demais, hein, Lu, hein. O cara falou assim, mano, não preciso nem de um full stack, velho. Vou sozinho. Pode deixar. O cara foi lá com dois camponeses, velho. E essa galera da Bretonha tem que atacar quem, velho? Wicked? E aqui eu dou paraquis leve. E aqui eu dou paraquis leve. Vai demorar uns bons turnos ainda até que a gente consiga bater essa invasão por completo. E por enquanto, essa campanha do Império, né, como esperado, está sendo muito bem recebida, tanto nas lives, quanto na... nos vídeos, então... não liga o jogo, tá divertido. Tá divertido ver o mundo acabar aqui. Cuidado bem, eu não sou um homem paciente. Vem, então. Só o signo... Os caras lá de Indy queriam fazer aliança comigo, velho. Você não quer virar meu vassalo, não? Não quer. O Império está abençoado por todos os lados. Pô, eu queria muito que o Burning Heart fosse meu vassalo, cara. Porque esse cara está destruindo uma galera também. Com fio total. Agora tem que pagar o OnlyFans para ver sua cara? É, exatamente. Tem que se adaptar, né, velho? Os negócios. Live para os vips. Quem não é vip, vê só a gameplay. Quem for vip, aí fica a gameplay no cantinho, que seria a minha câmera, e eu na tela inteira, tá ligado? Vestido de gatinho. Manada do caos. Esse aqui... É chatinho também de pegar, velho. Ah, esse cara vai encher meu saco, quer ver? Ah, tá. Ah, bom. Vamos fazer a amizade de cima, eu preciso de você lutando, cara. O Kairos está vindo por baixo, aí, velho. Meu vip bugou, então? Não. Vip não é o OnlyFans, não é o Twitch. Daqui a pouco eu estou fazendo live na piscina. Olha, vou falar para você que esse final de semana eu estava lá fazendo faxina. Eu não só quase abri live fazendo faxina, quer dizer, quanto que eu tive que sofrer, mas também depois na piscina. Porque, olha, eu saí pingando da piscina, para a piscina, direto. Duxinha, né, obviamente, no play suado. E piscina. Ah, meu PC está fritando, né, velho? Mas ele está sobrevivendo. O importante é que ele sobrevive. A zona safe, para mim, é ele não pegar fogo. Se ele não está pegando fogo, está tudo certo. Ih, rapaz, ele está me ligando aqui, né? Ixi, espera aí. Está me ligando. Sei lá, velho, vai saber. Flamengo! Ah, você precisa de fogo? Ah, vamos colocar... O rubi embrasado, ou aceso, alguma coisa assim, como preferir. As energias desse poderoso item se manifesta como uma chama intensa que envolve Tyros, protegendo e sustentando ele. Intência a fogo 80% e retaração de dano corpo a corpo mais 18%. Interessante. Bom, esse cara aqui, claramente, morreu, né? Sim, meu Deus. Esse cara aqui... É, pera, deixa eu ir na hora, senão eu ficar louco, né? É... É, eu estava indo aqui para baixo, que eu acho que tem escaping aqui. E aí... E aí... Johan... Vamos vir aqui para um monte das prateadas. Eles estão indo atacar aqui, mas não tem problema. Perder aqui as povoadas ali. Aqui Eu vou ser atacado em ordem Mas chega na bordinha aqui Eu quero ver se eles vão atacar Já Eu vou montar um exército pra você Só porque Tá vindo uma galerinha aqui perto O bom é que esse exército vai ficar extremamente barato De fazer Vamos mandar essa galera embora que é lixo Show Grande Marechal Que estava tentando voltar pra casa Vamos passar aqui também Se a gente conseguir já destrói essa ilha aqui do Zona do Caos Embora é um pouco difícil de acreditar que isso vai dar certo Aqui eu vou passar correndo em marcha mesmo Embora acho que ele vai me alcançar aqui Mas tudo bem E aí Matheus, boa noite Aqui com o nosso Bismarck Agora isso ainda tá mais pra lá que pra cá E eu também consegui repor muito bem ainda Vamos esperar aqui no Kernak submerso Que ali embaixo vai cair com certeza Sim Hannibal Que estava aí na missão de caçar o Archeon O Archeon neste momento meteu o pé Sua deficiência está notificada Um passo muito longe Só pequenos, 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 alguns mamuts Não, eu serve Sigma Eu tenho uma galerinha da pesada pra matar vocês aqui E o Senhor Onde vocêござina Se conhecer na preocupação Afinal da tua compreensão O Irmão O Imperio Então é guerra Aqui eu vou só resolver, que vai perder menos do que se eu tiver que lutar. Aí aqui eu já vou aproveitar e recuperar a Crudenwald. Calma, 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 detenho a contagem. Na verdade eu vou colocar aqui. Disciplinar como o Falso Cavaleiro. Você pode colocar fogo da alma, resistência projéteis, sai do cavalo aí. Que calor da porra. Ok. É hora. Calma! A Rage vai vir e provocar! Minha Ulrichs rota! Vou bater duas artilharias em cada indicadinha dessa. O Spingardeiro em cada uma também. Encontrando a chuva, senhor. Estou pronta! Pronta? Rexcord, levanta suas armas! Irina, guia o nosso objetivo! Foi com ele que eu joguei. Warrior, priest! Calma, blasto! Não faça o fogo! Os caras estão fazendo barricadas! Forma o Rigo de Estilo! Carina, guia o nosso objetivo! Desembarricada cair, está livre para atacar vocês. Né não? Seas de sangue! Seas de sangue! Calma, rap, desculpa! Carina, caimbra! Cair! Carina, voca! Carina, caimbra! Carina, caimbra! E a voz! Estão movendo! Prontos para se engajar! Prontos para se engajar! Prontos para ir. Volvemos! Firmamento! Claquem! Prontos para voltar! Prontos para! Como Ulrich rota Sigmar comandos General For Heldenhammer Faster Sim Estilou esse cavalinho dele Quem da carinha vai tomar Deu a carinha vai tomar canhão Toma que é de graça O que é? O que é? O que é isso? Os messe nos nossos amigos A gente tem uma marcha Não acionam O que é seu reto? Vamos! Nós estamosθεados Não sobrou o dinheiro pra vocês colocar a torre, né? Que pena pra vocês. Uma moralzinha, uma moralzinha. Avançamos de pouquinho em pouquinho, sem pressa. A vitória já é nossa. A questão é o que a gente vai ganhar no nosso tempo, no deles. Certo? Os caras acham que ia pegar nossa cidade e ia ficar por isso mesmo. Toma uma bola de fogo aí pra deixar de ser besta. Faleceu. O grande impuro já foi, o que mais vocês tem pra mim aí? Vamos aproximar os canhões mais, sem problema. Aqui também, mesma coisa, vamos aproximar. Vamos aproximar. Ponto! Vai! Moving agora! Não! Eu não posso encontrar isso! Handgunner! Vámonos! Iisigmasquim! Vámonos! Empires Maxmen! Pega os atos! Para o empires! Quando eu comecei essa campanha, o mojo de Nagash não estava atualizado e o mojo dos dragões de sangue nem existia, Matheus. Aí não dá para fazer milagre. Aí não dá para fazer milagre. Rexcar, knights! A speed! Não se lembra! Vá! Não! Não! Não dá para furia, é uma questão de tempo, né? Tinha acabado de vir o patch praticamente do 4.0. O mojo de Nagash não deu muito grande para atualizar rápido. Sim, senhor! As armas de Null estão indo fora, senhor! Para Heldenhammer! O Império endura! O que você quer? A ideia é que seja isso, né? Toda campanha que a gente joga vai ter um mod legal que sair na humanidade aí E aí cada campanha é mais especial que a anterior Estou esperando ordens! Não! O Sigmar nos guia! Nós somos o Sigmar Paz! O Império endura! Respira! Descobre! 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 O Império endura! Para a guerra! Não se descer! A armada! A armada! A armada! Marcha como um! Para Heldenhammer! Ação! Ação! David King! Acaçou! Ação! alta! Mas guarda! A lorda! zeigen a sotação! livro em Bipe- Bruia... O Enquanto eles ainda estão chatinhos, não querem deixar uma entrada. Também mosca, pega mosca, pega mosca. Enquanto eles tentam brigar ali... Queima! O tanto de que ela clareia essa caverna, não é brincadeira. Vamos adentrar aqui porque, né... Os lados aqui já estão forçando bastante a nossa mão aqui. Por favor, bateria de foguetes não acerte aqui, velho. Eu sei que tem essa maneira de querer matar a gente mais que os inimigos. Não faz isso com a gente, não. Os inimigos estão atrapalhando. Estão indo agora! Os inimigos estão atrapalhando! Formação! Estão atrapalhando! Estão atrapalhando! Estamos aqui! Pegue ao fundo! Pronto, amunição! Os inimigos estão atrapalhando! Entendido? Para o império! Atenção! Soldados do império! Faltam e atrapalhando! Faltam e atrapalhando! Simba! Faltam e atrapalhando! E o NERGO ai Puta que pariu em meu Toda hora você faz isso cara Como é que você consegue velho Por favor não explode Por favor não explode Nice Nossa pensando que a caveira ela vai do jeito dela Tá no hanes e regional Depois da naça A caixa Próximo para com a guerra Ela é linda A caixa errada Sai daí Oh f**k, perguntei com a vapor Como é que é? Agora está movendo! Eu tenho que ir embora! Como é que é? Ok Sai daí, amigão Agora acho que já foi Muito bom! Só não tem que avapor aí de baixas, mas... Que boa O que essa bateria de fogo está fazendo aqui eu não faço daí É verdade É verdade É verdade Que boa Que boa Tchau, tchau.